A minha avó veio, a minha avó casou-se com o meu avô em Lisboa e depois vieram de Lisboa, vieram para o Alentejo, não para aqui, ainda tiveram noutras terras porque o meu avô trabalhava em Pontes. E foi por isso que eles vieram para cá e na altura quando vieram para cá a minha avó não precisava trabalhar, ele ganhava bem. E depois de um momento para o outro ele ficou desempregado e a minha avó ficou desesperada e teve de começar a arranjar emprego. Num dia normal em que o desespero já era mais que muito e trabalho não existia em lado nenhum, a vizinha da minha avó, que por sua vez foi minha ama, que era a Tató, resolveu meter-lhe um quilo de açúcar, um quilo de farinha e seis ovos em cima da mesa. E ela dessas coisas não sabia o que é que eu devia fazer. Minha mãe disse-lhe, então faz madalenas. E ela fez as madalenas, a minha mãe foi com um destino de vender, subiu ao arroz quando o senhor já trazia encomendas e a partir daí começou a fazer madalenas, que era aquilo que ela sabia fazer. E depois passaram uns tempos com a senhora da pensão e disse, olha, afinal não arranjei emprego mas já estou a trabalhar, então o que é que está a fazer? Estou a fazer bolos. Comecei a fazer bolos, a minha filha começou a vender, olha, tentado a correr bem, ah é? Então pera lá que agora ensino também tudo o que sei. Ensinou-lhe a decorar bolos, ensinou-lhe todos os bolos tradicionais que ela sabia e no meio desses bolos todas as queijadas. Em 1977 coletou-se, o fabrico, a maior parte do fabrico que ela tinha era mesmo as queijadas, depois fazia outras coisas, tinha bolos de aniversário, os tusqueados. E na altura, quando ela começava a trabalhar às quatro da manhã e havia aí festas e os meninos andavam ali na Ramboia, ia tudo lá comer as queijadinhas de madrugada. Quando fiquei desempregada, licenciei a minha engenharia do ambiente em 2013, em 2014 continuava a licença de desempregada e a minha avó sugeriu-me que eu ficasse com isto. E eu aí agarrei porque estava desesperada de não fazer nada. O segredo disto está na maneira como as coisas são feitas, tem que haver, a gente tem que se importar com o que está a fazer, não posso estar a fazer um bol só porque eu tenho que fazer o pouco e como tal eu tenho que lhe dar algum carinho, alguma atenção. E isso era uma das coisas que eu não acreditava nestas situações. Mas a questão é que influencia. Às vezes coisas que a gente acha que são mínimas, como a temperatura das nossas mãos, vai influenciar a espessura, vai influenciar a textura. Portanto aqui em casa quem tem as mãos mais frias é quem amassa. O menu do dia aqui é café e queijada. Mas se tiver um bocadinho mais de tempo rima muito bem com o chá. Inclusive a queijada também rima bem com uma bola de gelado. Rima com o refresco e com o que a gente lhe quiser pôr. Música 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 Música